Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal Power Focus e mais um vídeo no canal falando sobre agora a CIAP Concurso da CIAP que não me deixa, tem outros concursos acontecendo, mas eu vou ter que fazer vídeo da CIAP Que eu também tô na minha jornada de estudo, então eu vou fazer esses vídeos rapidinho Mas antes de começar esse vídeo você já sabe, se você não é inscrito se inscreva, se você já é Deixa o like ou deslike, compartilha esse vídeo, toca a sininho e tamo junto E bora lá pro vídeo falando sobre os antecedentes criminais galera Vamos lá, aqui a pessoa tá perguntando Boa noite Paulo, preciso da sua ajuda, você poderia me informar onde eu poderia conseguir essa documentação? Aí no caso aqui, certidões, certidões, vou começar a fazer as minhas galera, eu prometo Danadinha, se você for inocentado, assim como disse, não tem nada a se preocupar Aqui são as pessoas com os processos né galera, tem muita gente, tipo que tem toda a família Família que entrou no crime e tal, e a pessoa pensa, será que isso vai rebelar em mim? Depende, o que eu sempre falo, não esqueça de colocar todas as informações na FIC Se você não colocar, eles vão entender que tu tá omitindo, aí eles te cortam tá Então, se a sua família inteira é família metralha, não tem problema, isso não é demérito não Então, ninguém escolhe família, a gente nasce Princípio da intranscedência da pena, artigo 5º, ciso 45 A pena não transcende a do condenado, então ele não pode reverberar em você, tá bom? Então, não se preocupe Vamos lá, aqui Convocação para entrega do documento reverente à investigação social Dia 28 que foi feito, período de entrega do dia 2 a 3 de março Até aí, tudo bem Inserção negativa, prazo 90 dias, exames médicos 180 dias Ok Aí, um colega do canal Não consegui achar o edital, a lista dos docs para verificação dos antecedentes Aí eu falei, tá? No item 15.6 em diante Acompanhe sempre o seu canal Você vai ensinar como preencher a FIC Eu já fiz esse vídeo Em relação ao antecedente, não consegui tirar O que corresponde à letra do ROL A Não sei se foi erro de digitação Mas não consigo Isso pode ser um Um bom Tema pro vídeo, né? Aí que repetiu Bora ver aqui os áudios Galera, uma dúvida aí Uma vez, um amigo meu Amigo não, meu primo A gente comprou um iPhone Numa loja de celular Aqui em Belém Olha só Um iPhone semi novo Só que aí, quando a gente chegou aqui em casa, né? Porque ele morava aqui em casa O telefone bloqueou O telefone era roubado Aí, no outro dia de manhã, gente Quando a gente ia nessa loja lá trocar Ele se viu bater aqui E a gente foi pra DP Só que eu entrei só como testemunha E ele entrou E ele respondeu por receptação E tal Mas ele foi absolvido Entendeu? Porque a... É, porque o crime de receptação Lá no artigo 80 E 180 do código penal E parágrafo primeiro No caput Que sabe E no parágrafo primeiro Que deve saber Então Dolo direto e dolo eventual Então eles amarraram Então tu tem que saber Mas, pô, tu vai numa loja Agora é o seguinte Será que não deu nota fiscal? Se der a nota fiscal Tá isento, né, cara? Porque saber mais do que isso Não dá E foi absolvido A gente perdeu o processo Na delegacia mesmo Viu que a gente tinha culpa de nada E tal De boa fé e tudo E tudo e tudo mais Só que eu dei meu nome Como testemunha, né? Que eu tive que Testemunhar lá Contra a lojinha de celular Aí eu já puxei Todos os meus antecedentes Da Polícia Federal Da Polícia Civil Toda testemunha de inquérito E tudo Meu nome não conste nada Você acha que isso pode dar Algum problema ou não? Vai nada, mano Tá bem escrito lá no edital Não pode ter Sofrido nenhuma condenação Trânsito e julgado Mesmo que você Tivesse sido Comprador desse celular aí De má fé E você tivesse sido Processado por receptação E no final Você tivesse sido Absolvido Acabou Você não pode ser Condenado Nem que seja Pra pagar uma cesta básica Em dia de Serviço A sociedade Já consta Aí fodeu E não deixei Que ia ser Inocentado Eu não entrei como nada Só acompanhei ele Só fui com ele de carro Ele foi Levei de carro lá E ele também Falei até uma loja grande Aqui em Belém Porque essa loja Ela foi vítima De um estelionatário Estelionatário chegou lá Vendendo vários celulares Pro dono da loja O dono da loja comprou, né, mano? Só que eu estava tudo Com o e-mail virado Segundo o dono da loja, né? Aí ele fez a pesquisa E deu tudo certo Só que depois O e-mail desvirou O que eu quero dizer É o seguinte Que, porra Eu não quero dar a morde, né, mano? É Eu não quero que eu dê nada de errado, né? Porra, pensou? Cara, é uma besteira Mas eu não tenho nada a ver Com essa situação Eu só dei meu nome Como testemunha Tanto que eu falei pro delegado Eu falei, mano Sou concurseiro Eu vou dar Eu gostei desse rapaz aí Ele tá com medo Olha, você como concurseiro Fazer com a polícia Eu não quero Nem que apareça meu nome Como testemunha Cara, tá com medo, cara Mas tá certo Meu nome, como testemunha Que isso não vai dar, Bel Ele falou, não Isso não vai dar nada Mas, porra Policialmente, né, mano? Essa foi boa Policialmente Ele quer ser polícia também Mas tudo bem Eu entendi o caso dele E aí, você falou Uma verdade mesmo Essa questão de omissão Dá fumo, cara Dá um fumo danado Eu ouvi relatos Daquele cara lá Eu creio que aquele cara É chefe da PRF Eu vi ele Assim, fazendo uma live Sabe? E o pessoal Questionando ele Aí um cara Fez uma pergunta lá Pra ele Se O cara poderia ser Eliminado Curso de formação Essas coisas Sabe? Ele respondeu Pro cara Dizendo que Até mesmo O cara Antes Pouco tempo Antes de acabar O curso de formação Se ele descobrisse Alguma missão Tipo assim O cara O cara mentia Até de lugar Que morou Alguma coisa assim Omitir algumas coisas Ele disse Que pode acarretar Na iluminação Na PRF É bem criteriosa Essa questão aí O cara Omitir alguma coisa Dá um fundo da peste Porque eles Dá sem entender Que o cara Tá querendo esconder Alguma coisa, entendeu? Aí por precaução Os caras já metem o facão Essa investigação social Não reprova tanto assim não A não ser Reprova aqueles Que tem crime Fez Cometou algum crime É Fiz alguma merda Mas Mas é Muito difícil E se ele fala Aquele negócio De declaração Declarou Casa Isso aí Não tem nada a ver Se ele foi Para algum outro motivo Algum problema judicial Trânsito julgado aí Entendeu Com trânsito julgado Aliás Algum Algum pepino E E E Ele não Não fala Porque Questão disso aí Ele entra com recurso aí Não tem nada a ver Isso aí não Nome sujo SPC É Não sei o que Deve na A loja da esquina Essas coisas Não tem nada a ver não Não tem nada a ver Rapaz Aqui no Brasil Alguns anos atrás Cara Tinha Tinha um concurso Policial aí Que o cara Tivesse o nome sujo Algum protesto Alguma coisa Ele se cortava Na hora Aí o STF Cortou isso aí Cara Não Não pode não Entendeu Então a pessoa Que tem o nome Com restrição De Negativado Proteste Dívida Isso aí Não tem nada Nada a ver Mas de primeira De primeira Vixe Muita gente Entrou em justiça Porque foi desclassificado Porque a gente não Estava no Cerado Entendeu Mas hoje Graças a Deus Não tem senão Apesar que Meu nome Estava limpo Mas enfim Nem passei Esperando Dar certo A nossa luta Vai dar certo Se Deus quiser Bora ver Outro aqui Galerinha Bom dia Paulo Você Que está mais enterado Nem tanto Fala aí Acerca da infestação Social Por favor Meu amigo Tem De inquérito Que cita Meu nome Com investigado Por fulto Material Da empresa Pergunta a você Isso é possível Por se só Dá ineptidão Não 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 dá Porque como Meu colega Falou Tem que estar Transitado Em julgado Mas você Precisa verificar Se você Irá informar Logo Porque tem gente Que dizendo Que se mentir E for pego Já era Aí fala assim Não havendo Sido condenado Criminalmente Por sentença Judicial Transitada Em julgado Está lá no edital Ou sofrido Sanção Impeditiva Do exercício De cargo Ou emprego Público Por qualquer Órgão Público Entidade Na esfera Municipal Estadual Ou federal É isso que está No edital Item Quinto Aqui o link De certidões Que eu vou tirar Isso aqui Boa tarde Paulo O senhor Sabe onde posso Conseguir Essas negativas Estadual Comum Que pede Para entregar Os do Cafique Tentei Pela internet Mas só Aparece As outras Quando pesquiso Por essa Estadual Comum E caminho Essas não Para o TJ Do Pará Vou fazer isso Bom dia Meu amigo Não estou conseguindo Baixar Essas negativas Estadual Comum Você sabe Qual O link Sou do Pará Também Meu nome É onde Eu morava Sim Aqui Professor O senhor Pode me ajudar A imprimir esses documentos De Natal E Brasil Essa eu não entendi Professor Esse é o item É do TJ Eu também Morei dois anos Em dois estados E tem que ser Pelo TJ Sim Todos os estados Onde você morou Tem que colocar Tudinho Paulo Boa noite Já tirei Seja negativa Existem quantas Que serão pedidas E só serão Assisões De ligação social Sim Boa tarde Paulo Meu amigo Estou com uma dúvida Com relação ao documento Quais são os documentos Pessoal Que temos que levar Entidade CPF Histórico escolar Carteira de trabalho Reservista Pi Só isso Ou tem mais coisa Eu não vi isso aqui Galera Se vocês souberem Alguma coisa Falem aí nos comentários Bom dia Paulo Fera Quando puder Me tira uma dúvida Ou se puder Fazer uma live Falando sobre A investigação social Minha dúvida É sobre parentes Que já responderam Ou que respondem Processo criminal Isso pode fazer Com que eu seja Eliminado Meu irmão Responde Em 2004 Foi expulso Da PM E agora Um cunhado Responde Por dois processos Criminais Meu medo É por conta Dessa borrada Dele Eu me prejudique Eu estou bem Classificado Nas vagas Bocha Amazona E agora Minha preocupação É seu servidor Desde 2006 E nunca respondi Nada Tá bom Não vai acontecer Nada Como eu falei Bom dia professor Ouvi sua live Sobre o psique Uma pergunta Sobre a Fique Está me deixando Preocupado E se algum familiar Já foi preso Tenho uma tia Por parte de pai Que já foi presa Mas como não tenho Contato com a família Do meu pai Desde um ano De idade Não sei Por onde É Não sei o que Pois nem sei Se ela ainda é casada Com o meu irmão Do meu pai O que você acha No caso Colocar Pesquisar pelo nome Se achar Coloca Mas você não sabe Não tem como Boa tarde Paulo Na parte de antecedente Do edital É o mesmo Dessa negativa Seu comum Criminal Como fica a linha Ah tá São as dúvidas Eu também tenho que ver Isso Eu não sei ainda Bom dia Paulo Você pode me ajudar Passei na CIAP E não estou conseguindo Tirar Seu nome de Quintação eleitoral No site Aparece Os dados informados Não conferem Com aqueles Constantes no cadastro eleitoral Já tem que ter Entrado em contato Com o TRE E não conseguir Isso realmente Tem que verificar Professor 2019 Eu para defender Meu filho Tive que mobilizar Uma pessoa Menor de idade E ele alegou Na delegacia Que eu agredi O que não houve Você acha que Isso pode prejudicar Na investigação social Tem que ter Trânsito em julgado Né galera É aqui ó Item quinto Aqui ó Não haver sido Condenado criminalmente Por certeza judicial Transitada em julgado Ou sofrer Do sanção impeditiva Nesse do cargo Emprego público Blocado os órgãos Públicos da entidade Da esfera federal Municipal Estadual Ou federal Tá certo galerinha É isso Aqui Por gentileza No tempo oportuno Realiza um vídeo Repassando os links E realizar a pesquisa Ah eu tenho que fazer No edital Exige um item A Antecedentes criminais No entanto Quando se realiza A pesquisa no browser O navegador Direciona para o site Da polícia federal Sendo o mesmo A mesma certidão Emitida no item C Antecedentes criminais Da polícia federal Quero dizer Com isso Que o item A Do edital É a mesma exigência Do B Outra dúvida Em relação A certidão negativa Da justiça comum Pois ao entrar no site Existe duas opções Cível e criminal É preciso solicitar Ambos Eu acho que sim Aqui A documentação Né E o dia Para entrega Cadê Nem está aqui Né Não está aqui Ele não Printou Aqui é uma pergunta A investigação social Para verificação De pessoais Mas Ah tá Isso aqui foi uma burrice Minha Estava lá Meu nome Você poderia explicar A questão do cadastro De reserva Por favor Os que tiveram Redação aprovada Mas Estão fora do cadastro De reserva Mas continua Nas próximas fases Explique a questão É eu já falei No vídeo Né No vídeo passado O que é o Vídeo dos antecedentes A pessoa É no final de tudo Para chamar Para a academia Não está no cadastro De reserva Já está eliminado Segundo o item 16.3 Do edital Ah tá Isso aqui é repetido Né galera Isso aqui está repetido E tem dois áudios Bom dia galera Eu só queria informar Para vocês Que Quem Puder Né Já Tentar fazer A retirada Do seu antecedente Criminal No meu caso Eu fui tentar TJPA E deu que está Com alguma divergência Né Alguma divergência De informação E esse tipo de Quando dá esse problema Na internet Você retira no fórum Só que Já entrei em contato Aqui com um conhecido Meu que trabalha no fórum E eles já estão De recesso E só voltam No dia 7 de janeiro Ou seja Quem não conseguir Tirar na internet Também não vai conseguir Tirar pessoalmente E a data de entrega Pelo que eu vi no edital Tá no dia 28 do 12 Se eu não me engano Ou seja A data do edital Não bate com a data De funcionamento Do fórum E isso tem que ser Contestado logo Eu vou já Mandar um e-mail Para a banca Para ver se eles Me dão retorno É porque é o seguinte Lá pede 7 certidões Sabe Aí Acho que eu consegui Achar pela internet Foram 6 Que é a da Polícia Federal Da Polícia Civil Da Justiça Estadual Da Justiça Militar Os antecedentes Criminal Que não é o mesmo Da comum E o E os antecedentes Da Eleitoral Da Justiça Eleitoral Aí pede Essa certidão De antecedentes Da Justiça Comum Que não é Nenhuma dessas três Entendeu Até onde eu vi Essa certidão Ela é emitida Pelo STJ Porque o entendimento Deles lá É que Justiça Comum É toda aquela Que não é Justiça Especializada É que no caso É Justiça Trabalho Justiça Eleitoral E Justiça Militar Aí Pelo site lá Diz que tem que fazer Uma solicitação Via e-mail Eu não Eu enviei o e-mail Mas até agora Não obtive a resposta É por isso que eu estou Em dúvida sobre isso Sabe Mas obrigado aí Pela resposta aí Pela atenção E Verifica lá Se tu conseguiu Tu me diz Como foi que tu conseguiu Valeu Bom galera Está aí Todas as dúvidas Da galera Tudo que aconteceu Vocês viram Que eu mostrei aqui Para vocês aqui As certidões Olha aqui Todas elas São sete Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete Depois eu vou Clicando nisso aqui Para ver tudo certo E faço com vocês Na hora Para que Senão o vídeo Vai ficar muito grande Então se você tiver Alguma dúvida Sobre a questão Da investigação social Se você quiser Também esses arquivos É só falar comigo Manda um zap Que eu te encaminho Todos esses arquivos Sem nenhum problema Tá certo galera E dúvidas Eu vou fazer uma live Hoje A partir das onze horas Eu faço uma live Porque eu estou estudando Então posso também Ficar muito tempo em live Mas a partir das onze horas Eu faço a live Falando sobre essa etapa Do psico Da investigação social Exames médicos Para tirar dúvidas Sobre as próximas fases E caso você tenha A oportunidade De tirar dúvida Na hora Com a galera Que estiver lá Com a gente Assistindo a live Tá bom? Meu nome é Paulo Canal Pau é Foco Se você não é inscrito Se inscreva Se você já é Deixa o like Ou deslike Compartilha esse vídeo Toca a sinetinha E tamo junto E até o próximo vídeo Tchau tchau